Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Chiquinho da Mangueira que criou o programa de educação física adaptada nas escolas públicas do Estado. A ideia é promover o desenvolvimento e a inclusão de alunos com deficiência. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. É uma questão de inclusão social. E segundo, que eles serão atendidos por profissionais de educação física que são preparados para poder lidar com esse tipo de recuperação. E valoriza a profissão, valoriza o profissional, valoriza o trabalho. Os postos de gasolina poderão ser obrigados a instalar placas educativas sobre o uso do cinto de segurança. A proposta do deputado Benedito Alves foi aprovada e segue para análise do governo. Casos de violência contra crianças e adolescentes que tenham sido registrados nas delegacias especializadas. E unidades de polícia judiciária terão que ser comunicados ao Conselho Estadual e à Coordenadoria de Criança e Adolescente da Defensoria Pública. A comunicação deve ser feita em até cinco dias. A matéria da deputada Marta Rocha foi aprovada em segunda discussão e pode virar lei. Foi para atender uma demanda da própria Defensoria Pública de receber a cópia do registro de ocorrência. Porque nesse sentido a Defensoria Pública vai poder acompanhar judicialmente o resultado daquela investigação e também vai poder postular uma série de medidas protetivas que estão fora do âmbito do direito penal, mas no direito civil, no pato-poder, na assistência social, para atender cada vez mais a criança vítima. O deputado Flávio Bolsonaro quer criar o programa Busca Ativa, para que a área médica da PM identifique os pacientes policiais que têm indicação imediata de processo de reforma. Os casos encontrados pelo programa deverão tramitar em regime de urgência. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Na verdade, essa foi mais uma iniciativa que teve origem na própria Polícia Militar. E o intuito é o seguinte, um policial militar que tenha sido vitimado, por exemplo, em serviço, e ele já notadamente não vai mais ter condições de permanecer nativo, ou seja, ele vai ter que ser reformado. A Busca Ativa nada mais é do que um processo acelerado, urgente, de reforma desse militar. E caso ele sobreviva, infelizmente, pode acontecer de ele falecer. Caso ele faleça, a viúva dele acaba tendo direito a uma pensão um pouquinho melhor. Mas caso o pior não vai acontecer e ele permaneça vivo, mas com sequelas permanentes que ensegem a sua reforma, ele vai ter esse processo acelerado, portanto, tentando reduzir pelo menos os danos financeiros à sua vida. E a lei que determina a instalação de mobiliário adaptado para pessoas com deficiência em unidades de ensino pode ser alterada. A deputada Daniele Guerreiro quer incluir os obesos entre os beneficiários da norma. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ao veto do governador. A aprovação dessa lei é que obriga as unidades escolares, tanto particulares como públicas, a fornecer em mobiliários adaptados para essas pessoas com mobilidade e obesidade também, com deficiência e obesidade, vem trazer um direito, que é de perigo, que nós temos, que é a educação, mas com dignidade. Isso é muito importante. Já o deputado Dionísio Lins quer proibir a instalação de radares de velocidade em áreas de risco, ou seja, próxima de comunidades com alto índice de violência e confrontos armados em vias urbanas. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para análise do governador. Vai se tirando aos poucos. Nós já encaminhamos ao IPEM, que é o órgão executor do Inmetro, para que nos mande a relação de todos os radares e toda e qualquer área de risco. Onde tem radar, que a população, se parar, é assaltada. Se acelerar e avançar, é multado. Quer dizer, você é multado, perde ponto na carteira, mas não tem justificativa, porque ninguém conseguiu até hoje cancelar um alto de infração desse. Então, a nossa lei será proibindo e determinando a retirada dos pardais nas áreas de risco no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Operadoras de telefonia fixa, móvel, de transmissão de dados e de TV por assinatura podem ser obrigadas a enviar aos clientes em sete dias corridos uma cópia do contrato de adesão e termo de aditamento por carta registrada. O texto dos deputados Akel Teixeira, Gilberto Palmares e Luiz Martins recebeu duas emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Esse projeto foi apresentado porque muita gente, mas muita gente mesmo reclama que às vezes vai numa concessionária de telecomunicações, vai numa empresa de TV por assinatura, tem aquele contrato enorme que não dá para a pessoa ali na hora ler e às vezes nem recebe. Aí a pessoa faz o contrato, assina, daqui a pouco quer reclamar um problema da prestação de serviço, quando vai ver no contrato, ele não tinha esse direito. Então, para corrigir isso, nós estamos apresentando um projeto de lei de que todas essas concessionárias são obrigadas a enviar para a casa da pessoa a íntegra do contrato para que ela tenha conhecimento. Isso para que ela tenha o direito de reclamar os seus direitos como um consumidor. Então, parece uma medida simples e é simples, mas é uma medida que vem ao encontro da reclamação de muita gente que é usuário de serviços de telecomunicações e que é prejudicado por não conhecer com clareza os termos do seu contrato de prestação de serviços. Cartórios com sede no Rio de Janeiro podem ser obrigados a incluírem nas escrituras públicas o nome e a inscrição no Conselho Regional, o CRESCE, da pessoa física ou jurídica, responsável pela intermediação de negócios imobiliários. Os cartórios que descumprirem a regra podem ser multados. O projeto do deputado Marcos Abraão recebeu duas emendas. Recebeu três emendas proposta da deputada Márcia Giovanni, que autoriza o governo do estado a criar frigoríficos pesqueiros nas regiões de pesca do Rio. É muito importante para as cooperativas de pescadores, porque eles precisam armazenar esse peixe, até porque muitos deles precisam vender para as prefeituras. E essa é uma exigência, para que eles possam vender para as escolas e eles armazenarem esses pescados. Bares, restaurantes e hotéis do Rio, que oferecerem bebidas destiladas aos clientes, deverão ter no cardápio pelo menos quatro marcas de cachaças produzidas no estado. A proposta dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Ramos, Luiz Martins, Luiz Paulo, doutor Julianelli, Eleomar Coelho e do ex-deputado doutor Sadinoel foi aprovada em primeira discussão. Você vai num restaurante e você recebe uma carta de vinhos. E por que não você ter também recebeu uma carta dos produtos nossos de altíssima qualidade, que hoje é exportado para o mundo inteiro, entendeu? E que parece que a gente esquece de valorizar isso. E uma das formas de valorizar é exatamente cada restaurante ter a carta, pelo menos, no mínimo, quatro marcas de cachaças daquelas de ótima qualidade. Presos provisórios ou condenados sobre guarda do estado que tenham doenças graves ou necessitem de tratamento especial, intervenção cirúrgica ou hospitalização, devem ser admitidos em qualquer formação penitenciária qualificada para o tratamento e terão segurança máxima no período. Qualquer transferência de preso de unidade prisional para tratamento deve ser acompanhada de laudo médico que demonstre a necessidade. O projeto também determina que o estado coloque em funcionamento o hospital penitenciário para atender a população carcerária. O texto dos deputados Lucinha, Luiz Paulo e Luiz Martins recebeu três emendas e retornou às comissões. Hoje, a população está à mercê, nos hospitais de emergência e de urgência, está do lado dele um traficante, uma pessoa que é do sistema prisional, que está recebendo atendimento do lado de uma pessoa de bem que está ali também no hospital precisando de atendimento. Esse projeto, ele prevê que o hospital que hoje já existe no complexo penitenciário de Bangu, ele venha receber todos os presos do sistema prisional. E qualquer tipo de atendimento tem que ser feito nesse hospital, vai ser um hospital especializado, está certo? Só para poder atender as pessoas do sistema prisional. Porque eu me recordo que ano passado aconteceu um episódio muito ruim, que foi quando tentaram resgatar aquele narcotraficante, o estado do Fat Family, e aí teve uma pessoa que morreu, mais duas que ficaram feridas e foi um pânico total, não só dos funcionários, como também das pessoas que estavam lá acompanhando os seus pacientes. O deputado Conte Bittencourt lamentou os reflexos nas universidades estaduais da execução orçamentária na educação. A UERJ tem 60 anos, é a quinta mais importante universidade do país. A UENF, no norte do estado, foi indutora de desenvolvimento em toda aquela região. Então você tem aí um investimento acumulado do estado de bilhões e bilhões de reais, que não podem se perder em função dessa crise fiscal que o estado atravessa. A deputada Marta Rocha falou sobre a atuação da Polícia Civil para coibir os crimes ligados ao jogo virtual Baleia Azul. Ela também fez um apelo para que os pais estejam atentos ao comportamento dos adolescentes. É preciso ter atenção para o seu filho. É preciso saber quais são os locais por onde o seu filho navega na rede de informática. É preciso observar o comportamento dos seus filhos. A polícia já identificou que logo que se inicia esse jogo, os jovens passam por um processo de reclusão, por um processo de intimidação. Então os adolescentes deixam sinais. E é preciso que os pais estejam atentos a esses sinais para que possam socorrer seus filhos em tempo rápido. Legenda Adriana Zanotto